Hora de falar do Corinthians, que está desde ontem em Santiago e só amanhã vai seguir em voo fretado para a cidade de El Salvador, local da partida contra o Cobressal. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o último treino do Timão antes do embarque para a capital chilena. Confira. Amanhã contra o Cobressal no Chile, o Corinthians estreia na Copa Libertadores da América. E da equipe titular, os jovens Luca e Iago também estarão pela primeira vez disputando o torneio mais importante das Américas. Tentar se adaptar o mais rápido possível, a gente sabe que é comportamento diferente, cultura diferente, jeito de jogar diferente, por se tratar de Libertadores, outros países que a gente está acostumado a jogar contra jogadores brasileiros. Tentar se adaptar mesmo mais rápido para poder reagir mais rápido e ter boas atuações. A gente sabe da importância que é essa competição, a gente fica um pouco ansioso, mas é normal, depois que a bola rolar, isso passa e a gente tem que estar preparado para todas as situações que possam acontecer. Apesar da pouca idade, Iago faz questão de tranquilizar a torcida corintiana quanto a sua experiência. Eu já não sou nenhum menininho mais, tenho 23 anos, já joguei duas séries B, já joguei Paulista para o time do interior, já joguei Paulista pelo Corinthians, fui campeão brasileiro ano passado, então eu quero abandonar esse ótimo de menino. Claro que substituir um Gil é um trabalho e tanto. Para a estreia amanhã na Copa Libertadores, o técnico Tite vai contar com força máxima. Elias, que não enfrentou o São Paulo, tem volta assegurada ao meio campo corintiano. E a maior preocupação dos jogadores está com o desconhecimento do próprio adversário de amanhã. Foi passado para a gente que é muito calor, que tem altitude, né? Mas essas situações, a gente tem que saber lidar com elas, isso vai acontecer. A competição Libertadores tem essas dificuldades, então a gente tem que saber lidar para que possamos ter êxito. O Tite falou que tinha recebido todo o material. Copa Libertadores da América tem sempre as suas peculiaridades, né? Por exemplo, aqui atrás de mim, vocês podem ver esse desenhinho aí, quase uma ilusão de ótica, essa linha. Isso aí é uma montanha, não é qualquer montanha não. É simplesmente a Cordilheira dos Andes, praticamente visível em toda a capital chilena, em toda Santiago. E eu estou aqui à beira do campo da LAÚ, da Universidade de Chile, que recebeu o último treinamento do Corinthians antes da estreia na Libertadores contra o Cobressal. Fiquem de olho no Central Fox.